Eu sou Felipe Vassão e estou aqui para mostrar algumas possibilidades do Voice Studio da Moises. Pediram para eu compor uma música para uma cantora e eu geralmente mando a demo com a minha própria voz. Mas e se eu pudesse pegar a minha voz e transformar em uma voz feminina? Aí a artista vai ouvir a demo já na tessitura dela e vai ter uma noção muito melhor se a música funciona para ela ou não. Vem comigo. Aqui a gente tem os modelos disponíveis criados por AI e eu vou usar a voz da Kate. Seleciono o Kate aqui, seleciono o meu arquivo. Posso escolher para o software automaticamente mudar o pitch para o range da Kate ou eu posso desligar essa seleção automática e colocar no pitch que eu quero. E eu sei que pitch que é, que são sete semitons para cima. Aqui está a minha voz original. E aqui a voz da Kate. Os modelos foram treinados com vocais gravados secos, sem reverb, com qualidade e microfones profissionais. Então você não ouve glitches e artefatos comuns em outros clonadores de voz que foram treinados com estermos de voz sem consistência de gravação. A Moise sempre foca nessa aplicação high-end e entrega. É por isso que eu amo eles. Por isso eu posso lidar com esse take vocal como se fosse um take de voz gravado aqui nesse estúdio. Ele está seco e está solto. Eu posso comprimir, botar reverb, equalização, como se fosse um take de um estúdio profissional. Agora seria legal se tivesse umas harmonias vocais nesse refrão, né? O que eu faço? Eu pego um outro take vocal meu, afino e jogo de novo no Voice Studio. Eu vou pegar então a Kate. Vou subir o vocal de harmonia que eu tenho aqui. Vou subir sete semitons, que é o tom novo da música. E vou processar. Ficou da hora. Outra coisa legal que o Voice Studio pode fazer é melhorar a qualidade de um vocal. Vamos supor que eu não tivesse tido como gravar essa demo e tivesse gravado isso num voice mesmo do celular. Eu pego essa voz, coloco no Moises. Aí eu tiro esse violão. Pego sua voz, baixo aqui, coloco aqui no Pro Tools, dou uma limpada, dou uma afinadinha porque ninguém é de ferro, né? E subo aqui usando a voz do Brian. Eu tenho a minha voz aqui. E tem a voz do Brian aqui. E claro que automaticamente eu transformo a minha voz na voz do Brian. Mas e se eu tivesse um modelo privado com a minha voz aqui no Moises? Vamos supor que você tá produzindo um artista. Você pode criar um clone da voz dele usando um modelo privado do Voice Studio da Moises, que só você tem acesso. Claro, ele tem que concordar, né? Ele tá em turnê e tá finalizando um disco com você. Tem que trocar uma frase de uma música e ele não tem aonde gravar. Ele grava no microfone que ele puder, onde ele estiver, te manda. Você passa pelo Voice Studio da Moises usando o modelo privado dele, pega essa voz processada e usa na sua mixagem final. Aliás, se você tá vendo esse vídeo em qualquer língua que não seja português do Brasil, você tá ouvindo a minha voz clonada com o modelo privado que a Moises criou pra mim. É isso aí, pichucos. Tchau.